Ela tem mais de 20 anos de experiência no setor de telecomunicações, tecnologia e petrolífero. Eu converso agora com a Fiamma Zarif, diretora-geral do Twitter Brasil, desde janeiro de 2017. Fiamma, muito obrigada pela sua participação aqui no Leadership Academy. Obrigada, Aitemitia, pelo convite para participar dessa entrevista. Legal, então vamos começar falando da sua carreira, né? Você tem uma formação um pouco curiosa. Então, você é formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal Fluminense e também tem pós-graduação em Marketing pela PUC-Hill, que é de onde você é, né? Cursos de especialização na Singularity University e no MIT também. Você pensava, desde sempre, atuar no mercado de telecom, ITI, assim como você tem experiência nesses mercados? Não, né? A vida profissional e as experiências que foram me levando para o caminho da tecnologia. Na verdade, quando eu fiz publicidade, eu pensava em trabalhar em empresa. Interessante que eu nunca pensei em atuar em agência. Eu gostava muito do ambiente do cliente, né? Das empresas. Por isso que a minha primeira experiência em publicidade foi na Petrobras Distribuidora, no departamento de Marketing. E aí, aos poucos, a vida foi me levando para a tecnologia. E a primeira experiência que eu tive, onde o Marketing cruzou com a tecnologia, foi no Banco Boa Vista, quando eu, enquanto área de Marketing, comecei a liderar, junto com a área de IT, o desenvolvimento do Internet Banking. Na época que a Internet estava nascendo, as páginas ainda eram muito institucionais, as páginas da Internet, a gente fez o site institucional do banco. E a gente começou a desenvolver também a parte transacional. E foi ali que a minha carreira cruzou com a tecnologia. E aí ficou, né? Eu, a partir dali, comecei a ter sempre essa combinação dentro da minha trajetória. Trilhando esse caminho. Trilhando esse caminho, exatamente. Muito legal. E antes de você ingressar no Twitter, você trabalhou na Samsung, né? E também no braço Samsung Ocean, que é muito forte em empreendedorismo. O que você aprendeu lá e que você leva hoje também muito uma veia de inovação para o Twitter? É, e antes até da Samsung, né? Tive uma passagem longa, né? Foram 12 anos em telecomunicações, aí trabalhando sempre, né? Dando continuidade a essa, a questão da tecnologia junto com o marketing. E depois fui para a Samsung, né? Trabalhar, justamente montar uma unidade de negócio que era voltada para a inovação, né? A Samsung, ela sempre foi muito orientada para hardware, né? Para a produção de hardware e ela queria trazer um elemento de software, de conteúdo. Então, a gente montou essa unidade para isso. O Ocean foi um projeto delicioso de fazer, porque era justamente a gente educar, né? E fomentar o desenvolvimento de aplicativos para a Samsung. E eu acho que o que eu aprendi mais com esse projeto, o que eu aprendo mais com desenvolvedores, né? Sempre que a gente trabalha com esse público, é primeiro que a gente precisa ter, trabalhar de fora para dentro, né? Sempre pensando no cliente e num problema. Soluções, aplicativos, eles só surgem a partir de um problema que existe na sociedade, uma necessidade latente que precisa ser resolvida. Depois você precisa ter muita adaptação, né? A tecnologia mudando muito rápido, então você precisa se adaptar muito rapidamente a essas transformações. Ter resiliência, porque nem sempre tudo vai dar certo, né? Muita resiliência, porque os empreendedores, eles, às vezes, encontram ambientes bastante inóspitos, né? Difíceis. E eu acho que, por fim, é o famoso fail fast, né? E aí, na hora que errar, erra, mas corrige rápido e coloca o projeto no trilho de novo. Acho que esses seriam os grandes aprendizados desse projeto e, principalmente, desse público, né? De desenvolvedores. Bacana. E aí, já há quase três anos, né? Pouco mais de três anos no Twitter. Em janeiro de 2017, você assumiu toda a operação no Brasil, né? Foi muito rápido esse processo de ascensão seu lá. Como foi essa virada para você? É um desafio delicioso, né? O Twitter é uma empresa extremamente... É um startup, né? Então, tem toda uma cultura, né? Um estilo de liderança e de gestão completamente diferente. Me deu muito orgulho, né? Ser escolhida para tocar a operação no Brasil. E encontrei uma equipe... Acho que o meu grande desafio lá é justamente trabalhar com... A gente tem uma equipe de talentos, equipe de pessoas muito brilhantes que precisam trabalhar juntas, precisam trabalhar de forma colaborativa, né? Para entregar o melhor resultado. E tem o desafio, né? De fazer o negócio continuar crescendo no Brasil. A gente teve recorde histórico de receita no ano passado. E trabalhar para isso, a gente precisa trabalhar de forma muito, né? De forma consultiva, de forma muito parceira com os nossos anunciantes, com as nossas agências de publicidade. Trabalhar de forma integrada, fazer esses times que trabalham numa estrutura matricial, que é o Twitter. Trabalhar de forma integrada e, ao mesmo tempo, zelando pela cultura do Twitter, que é uma cultura muito forte. Então, acho que esses são os meus maiores desafios desde que eu assumi a liderança do Twitter. E também tem a parceria com as operadoras, que é um mercado que você conhece profundamente, né? Exatamente. E as operadoras se abriram muito, né? Para as redes sociais, fazendo parcerias e tudo mais, de zero rating. É, telecomunicações é sempre, né? É um dos segmentos, a gente trabalha verticalizado no Twitter. Obviamente, até pelo meu histórico, eu tenho muito carinho, né? Em trabalhar com as operadoras. A gente tem uma área de business development que é responsável por esse relacionamento. E a gente está constantemente, né? Eles são não só anunciantes, mas também são parceiros de inovação, de tecnologia. Então, a gente está sempre tentando, a quatro mãos, desenhar soluções, né? Que possam trazer vantagens de negócio, possam trazer facilidades para os nossos clientes, né? De forma comum. Falando um pouco de liderança agora, né? Como que você define o seu estilo de liderança? Interessante você me perguntar isso, porque eu acabei de fazer um... Eu estou fazendo um curso pelo Twitter, né? O Twitter investe muito na formação da liderança. Eu estou fazendo um curso pela Columbia University, que é um curso totalmente online. E é justamente para falar sobre como crescer, né? Em momentos de transformação tão rápida como a gente está vivendo. E eu fiz um teste, eu fiz um assessment do meu estilo de liderança. Eu vou dar, assim, uma... É fresco, esse feedback é fresquinho, porque eu acabou de sair. E eles me definem como... Eu tenho um expressive style. Então, você tem um estilo que é o driver, você tem o expressive, Você tem o amável e você tem o analítico. E o que é esse... E eu... Foi impressionante quando eu comecei a ler. Tive uma identificação muito profunda com o que estava escrito. Porque, primeiro, são pessoas que trabalham integrando outras pessoas e tirando o melhor delas. Ou seja, é uma liderança extremamente colaborativa, né? Que tem tudo a ver com o meu jeito de trabalho. Precisam de muito feedback para trabalhar. Então, eu me retroalimento das percepções, né? Dos meus talentos, das pessoas que trabalham comigo. São pessoas que se movimentam rápido. E isso é bom, né? Você... Porque estou numa indústria, né? Que é um startup. E aí, vamos dar, né? Também o... Tem o lado bom e os riscos que podem ter nesse estilo de liderança. É onde a gente tem que prestar atenção. Que é pelo fato de você integrar. De você trabalhar de uma maneira muito colaborativa. Você não pode deixar que isso atrase decisões, né? Que todo mundo participa. Todo mundo quer dar suas opiniões. Eu tenho pessoas muito brilhantes trabalhando comigo. Então, a gente tem lá a filosofia do... Gente, durante um projeto, durante um planejamento, nós vamos concordar muito, discordar muito. Mas nós vamos decidir rápido. E a gente vai commit com essa decisão. Então, a gente tem esse pacto. A gente não vai ter 100% de consenso. Nunca. Até porque a gente trabalha, né? Com a diversidade. É uma coisa muito forte no Twitter. Mas, independente da solução que a gente abraçar. Até as pessoas que votaram contra aquela solução. Elas vão abraçar e elas vão fazer acontecer. Então, esse é um pouco do estilo que eu tento adotar dentro do Twitter. Interessante porque você tem dessa visão. É muito clara de como o seu estilo. Você consegue se desenvolver e desenvolver o time, né? Exatamente. Então, falando ainda sobre esse tema. Qual foi o seu maior desafio de liderança? Eu acho que foi o maior desafio profissional ao longo da minha carreira. Foi a mudança que eu fiz. Eu estava na Oi, né? Eu tinha uma posição gerencial na Oi. Eu liderava 14 pessoas. Trabalhava com a parte de desenvolvimento de serviços de valor agregado. E aí, eu recebi um convite para vir para São Paulo. E aí, já era um salto em termos de cargo. Era para assumir uma diretoria com 40 pessoas. Com um escopo muito maior. De novo, né? Num mercado que é muito diferente. A Claro, a Oi, na época, tinha uma coisa muito da marca. De fazer coisas extremamente diferenciadas, inovadoras. A Claro já era mais business, né? Já era uma coisa mais do result-oriented. Então, eu teve essa mudança. Uma cultura completamente diferente. Então, a adaptação a uma cidade nova, né? A uma empresa nova, a um cargo novo, com pessoas completamente diferentes. Eu acho que foi o meu maior desafio pessoal e profissional. Eu vim para uma cidade onde a minha filha tinha 5 anos, né? Eu vim com o meu marido e a minha filha. Não tinha qualquer tipo de ajuda aqui para esse momento de adaptação. Então, contei muito com o meu marido, né? Que é uma parceria que eu tenho lá há 24 anos, né? Entre namoro e casamento. Tem que ter. Tem que ter ajuda. E aí, lá eu tinha que desenvolver toda a estratégia. Me adequar ao estilo de gestão da América Móvel. Então, para mim, foi um ponto de inflexão, de amadurecimento na minha carreira. Eu fiquei 5 anos na Claro e 5 anos bem vividos. E acredito ter deixado um legado muito bacana e importante para a empresa. Com certeza. E já que você falou da sua família, eu li certa vez que você se considera workaholic. Como que você faz para equilibrar a equação da vida pessoal e profissional? Você tem que ser muito bem resolvida, né? Com essa coisa do trabalho. E eu sou... Primeira coisa, você amar o que você faz, né? Eu só tenho dois filhos e, assim, sair de casa para deixar a sua família, que é a coisa mais importante da nossa vida. Você só não consegue fazer isso. Você ama muito o que você faz. Então, isso facilita muito essa minha paixão que eu tenho pelo trabalho. Segundo que eu tenho a consciência de que o trabalho, ele me faz uma pessoa melhor. Ele me faz uma mãe melhor, uma mulher melhor, uma profissional melhor. Então, ele é um combustível para mim. E a minha família entende isso. Eu já fiquei alguns meses parada e aí a minha própria filha, hoje em 14 anos, falou, Mamãe, quando você pretende voltar a trabalhar? Você é tão melhor trabalhando. Pode ir. Pode ir. Pode voltar, porque eu fico mais em cima, né? Eu quero atividade. Então, tem essa questão de você amar muito o que você faz e sentir uma pessoa melhor. A questão da ajuda, eu sempre falo isso, né? Meu marido é um parceiro, a gente trabalha junto, ter filhos, ter uma família é um trabalho em equipe. Então, eu não conseguiria ter essa dedicação que eu tenho ao trabalho, né? Se eu não tivesse ele me equilibrando do outro lado. E a gente, ele também trabalha. Então, a gente vai conseguindo os espaços, né? A gente, eu compartilho a minha agenda com ele, né? Tudo que a gente tem que fazer com as crianças é compartilhado. Hoje, por exemplo, eu acabei de passar uma mensagem hoje, não vai dar o dentista. Eu tenho uma palestra. Você consegue levar o Filipe no dentista? Consigo. Então, você tem que ter essa ajuda e planejamento, né? Eu acho que tem que planejar. Eu costumo planejar a minha agenda um dia antes, olhar toda a minha agenda do dia, ver o que eu preciso mover, onde é que eu consigo encaixar, principalmente um exercício físico, uma meditação, porque você também tem que ter esse lado onde são horas para você, para você poder se equilibrar, porque senão ninguém aguenta tanta pressão e tanto trabalho. Então, acho que são essas dicas e esses espaços que eu sigo para conseguir trabalhar tanto. Mas eu não me sinto trabalhando, acho que também isso é... É muito natural para você, né? É muito natural. É tudo meio misturado. Então, isso é bacana também. Legal. E aí, quando a gente fala de Twitter, né? Voltando um pouco na questão do Twitter, é uma paixão nacional. O brasileiro gosta muito, fica muito conectado no Twitter, é um dos maiores usuários do mundo e tudo mais, né? E aí, todo mundo fica ligado lá nas lideranças do Twitter, imagino que em você também. Qual foi o seu tweet de maior repercussão até hoje? Foi interessante porque foi um Twitter de equilíbrio, né? De um pouco até de como eu equilíbrio, que me perguntam muito isso. Nossa, como é que você consegue dar conta de tanta coisa? E aí, eu tuitei para mim o que seria uma manhã perfeita, né? Então, eu dei algumas dicas, desde que eu acordo, não que eu consiga sempre ter uma manhã daquela, porque às vezes você está super cansada, você não consegue acordar às seis horas da manhã. Mas aí, eu dei, né? Eu acho que eram seis dicas de uma manhã perfeita para mim, né? Uma era acordar cedo com meus filhos, às seis horas da manhã, conseguir dar um beijo neles antes dele ir para o trabalho. A partir daí, meditar, né? Ou seja, colocar a mente no lugar. Eu sou muito espiritualizada, eu preciso desse momento de paz. Aí, depois, obviamente, ler as notícias no Twitter, apertar lá a lente, né? Entrar no explorar e ver tudo o que está acontecendo. E começar a minha, né? Preparar a agenda e começar a minha rotina de trabalho. E foi interessantíssimo, porque as pessoas, nossa, adorei. E aí, como é que você medita? Usou um aplicativo? As pessoas começaram a comentar aquilo, a compartilhar. Então, foi um tweet que gerou bastante comentário e bastante engajamento. Acho que até por essa curiosidade de saber como é que o meu executivo, equilíbrio com o filho, né? Equilibra a vida pessoal e profissional. E que é o lado humanizado, né? Porque a gente pensa que o executivo é um deus do Olimpo. Não, não é. Não é. A gente fica cansado, né? A gente, às vezes, se estressa, né? A gente fala, meu Deus, hoje como é que vai ser? Então, somos humanos. Eu gosto muito de humanizar essa questão da liderança, porque não tem super-herói. É impossível, né? Somos todos humanos e temos os mesmos momentos de fraqueza. A gente aprende a lidar com eles e a superar eles mais rápido. Mas a gente tem esses altos e baixos como toda e qualquer pessoa. E para a gente finalizar, né? Para você aprimorar a sua liderança e até mesmo para indicar para outros colegas algum livro que ajude no desenvolvimento das capacidades como líder. Qual seria a sua indicação? Ai, gente, eu amei o Organizações Exponenciais. Esse livro foi um dos autores, foi meu professor na Singularity University. A Singularity também foi um momento de inflexão na minha carreira, né? Quem não conhece, é uma universidade no Vale do Silício que trabalha com tecnologias exponenciais. E aquilo mexeu muito com a minha cabeça, como é que a tecnologia pode mudar o mundo. E um desses professores, ele escreveu esse livro que mostra exatamente como você liderar num mundo de transformações tão rápidas, né? E aí para diferentes empresas, né? Empresas que já nasceram nesse mundo, ou seja, as startups, mas empresas também mais tradicionais e que precisam fazer esse movimento acontecer de forma mais acelerada. Super indico esse livro para todo mundo que lidera, que trabalha, né? Que está nesse mundo de mudanças exponenciais. Sim. Muito obrigada, então, Fiamma, mais uma vez. Foi ótima a sua participação. Adorei conversar com você. Espero te ver em breve. Adorei o papo. Obrigada mais uma vez pelo convite da IT Media para estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho dessa minha trajetória. Tá ótimo. Obrigada. Obrigada. E se você gostou dessa entrevista, não se esqueça de curtir aqui no nosso canal. Também se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Obrigada e até a próxima. e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí